E aí E aí ó cara tu tá voltando fiato tá voltando cara e eu não sei se eu pensei mano pesquisa as peças aí que eu vou alertar mano essa Você acha vitorioso? Não, é a Barret universitária. Aqui eu tô usando um hack aqui que muda a skin das armas, tá ligado, mano? É skin change o nome da função. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, eu perco o round por bala na copa, cara. É isso que me enoja, viado. Caralho, ninguém quer mandar 200 mil reais pra mim, não, viado. Só botar 14 aqui pra rir. Compre o 7 kit VIP. Rapidão. Só pra rir, tá ligado? Matar esse arrombado aqui agora. Pra nós. Já foi, filho. 3, 2, 1. Vai passar na minha pica. Boa. Joga muito. Ai, calica. Ficou de aprendizado aí, ó. A puta horrível. Vai, caralho. Vamos, porra. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Caralho, o cara jogou o jogo mais de 200 partidas e ele não aprendeu ver o mapa e ver a C4 plantada. Que que... Caralho, mané. Não vi, né, hein? 40 portas, cara. Meu Deus do céu. Jesus, Maria e José, me ajudem. Que 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 é isso, cara? Ah, gente. Zé, como é que vocês fazem um evento de 40 vitórias desse jeito, Z8? Ai, meu Deus. Não é possível, gente. Não é, cara. Como é que eu faço 40 vitórias desse jeito? Chico Alicate, Zé da Linguiça, Zézinho do Tomate, Jorginho da Feira. É só... Caralho, filho. Os caras desistem antes da partida começar. Meu Deus. Olha, mano, olha. Mano, ele tá de Sheetek e Flameshão. Tinho. Aí, o contra, o cara tá com uma barra de VIP. O outro tá de Cyborg e QBZ. No meu time, os caras usam a camadeira. E Sheetek e Flameshante. Piada, é maluquice, cara. É maluquice. Como é que a Z8 me lança um evento de 40 vitórias? Como é que faz 40 vitórias, viado? Não tem como. Mas, vambora. Entra aí. Entra aí. Entra aí, caralho. Vem. Vambora, porra. Vai, entre e freg. Vai. Vambora, caralho. Planta aí, cara. Vai, meio. Meio. Varanda. Invertida. Varanda. Invertida. Boa. Joga muito, mano. Tietek e Flameshante ainda aí não tira, velho. No meu pezinho, mano. Ainda bem que eu tenho um boneco. Se tiver na escada, é mérito. Na escada mesmo. Porra, é essa, viado? Carangueja? Se voltar ao fundo, é mérito, hein? Não vai, não. Ele vai, ele não vai. Eu vou dar a cara aqui pra morrer, mas, né? Tirei 90 de uma, mas, né? Não tô louco, não. Não tô louco, não. Não vento vivo aí. Aê, porra. Duas vitórias em 30 partidas. Vambora. Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Tinha um cara aqui pra base, mano. Fire in the hole. Fire in the hole. Não me trava, prima. Não me trava, prima. Não me trava. É sério? Tu fez tudo? Tu não... Tu não... Tu não... Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Rock your ball. Flash. Fire in the hole. Ah, eu andei, velho. Fire in the hole. Eu falo, andei no ferro, lá é ele. Flash bomb. Bombs on the ground. Bombs started. Fez o jogo, pô. Smoking bomb. Fio. Fire in the hole. Fire in the hole. why? Fiat. ovie. Flamengo. Clamengo. ColANT. 3. aron. Col meilleur. Bo My spell. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho